Aquele deve ser o filho do chefão. Que eu com ela? Ah, eu vejo. Ela já percebeu o quão incrível sou e se apaixonou por mim. Você tem bom gosto, pirralha. Se fazenda de difícil, né, fofa? Se vocês não pararem, eu vou contar pro professor. O que? Tem pro... Vou te atormentar todos os dias. Veja só, senão é uma mijona especial. Só enxerguei em braço e ele veio correndo na minha mão. Mentirosa, você até conferiu se o professor não tava olhando. Tem alguma prova de que fui eu? No pé dela. Ele pisou no pé dela, então eu fiquei brava. Ela se saqueou por mim. Ah, obrigada, Ania. Obrigada. Obrigada, Ania.